Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apaixonada por Dogs. Hoje eu vim falar sobre a raça Shih Tzu, então vamos lá! Este cão é inteligente, calmo e vivo. Adora fazer parte da família. Acredita-se que essa raça robusta seja o cruzamento do Lhasa Apso com Pekines. Possui pelagem abundante, mas não excessiva. Solta pouco ou quase nenhum pelo. E é, portanto, bom cão para pessoas que sofrem de alergia. Apesar da postura característica um pouco arrogante, o Shih Tzu é um animal de estimação carinhoso e afável. Agora vamos falar sobre a característica dele. Tamanho Até 27 centímetros Peso 5 a 8 quilos Longevidade Acima de 10 anos E origem tibete ou china Membros Fortes e musculosos Escondido pela pelagem longa Pau da Abundamente franjada Pelagem densa e longa Mas então, gente O vídeo foi esse Se gostaram, dê esse like E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal